Amigos, acabamos de chegar em Londres, olha as peças que estão conosco aqui, Dom Nando, Manuela e Maria Oliveira, Maria Carnes, Cidinha, vovó Cidinha na área. Agora ela já me chamou vovó Cidinha. Então nós vamos mostrar aqui um pouco os carros com a direção à direita. Acontece aqui o contrário né, porque olha só, os carros estão vindo aqui, a pressão de costas, essas Mercedes-Benz, repara gente, olha lá, e lá de lado, a esquerda, também com o volante à direita, lógico, e o pessoal está subindo para lá, ao contrário, com a direção à direita também, lógico. Olha que lindo, maravilha, olha os Estados Unidos, ou no caso, na Flóida você não tem esses morros, maravilhosos que tem aqui, que tem no Rio de Janeiro, etc. Maravilhos, vamos curtir hoje, Acabamos de chegar de Fernando Adraão, para passar alguns diazinhos aqui, curtindo essa terra maravilhosa, que é a terra da Rainha Elisabeth, que é a terra da Rainha Elisabeth, a Rainha Mágica é o trono, vai até que se merece aí e-mail, vai por e-mail, vamos esperar agora. A gente vai direto para lá, eu estou achando que essa chave vai estar no key box lá, que já vai estar atrás, mas a gente chega lá no Gabiru, aqui não estou, não devia ter ninguém de ontem para hoje, mas tenta mesmo. Aqui os carrões, Audi, pesquisas, muitos carros franceses, Renault, Fernando, manda um recado aí, o pessoal está me ligando aqui agora, perguntando se você não vai falar nada. Bom, eu estou virado praticamente duas noites, então fica meio difícil falar alguma coisa, mas obrigado pelas boas vibrações, estamos aqui em Londres, mais uma vez para dar uma curtida, alguns dias, e dez dias estamos de volta, não sinto tanto a nossa falta. É, porque no Brasil, então aqui na América, você trabalha 24 barra 7, né? Manu, dá um alô aí para mim. O pessoal diz que é Tom, eu... Os amigos... Eu não posso falar mais de Tom, eu desculpe. Não. Uma família. Uma volta aqui um pouquinho, para dar uma zoada aqui. A gente vê realmente, a diferença do serviço da companhia nossa, lá em Monde Lemos, e aqui na Inglaterra, está devendo um pouco de serviço de qualidade. Monde Lemos, qualidade. E aqui... Tem que... Depois a gente fala aí. Ok, braço. Então, ele lá agora está parecido, parece que está com problema aqui nas pernas. Está, está. Ficou muito tempo aqui, sentadinha. Mas está assumindo seu bom sinal. Vamos lá, Maria. Esse vídeo vai ser só interno. É só interno. É só interno. Então vamos falar agora. Viva o Lula! Viva o Lula! Isso aí vai ter que ser delicado. Então vamos lá. Está mostrando um pego de pé. Vamos lá, fala uma coisa aí. Bojo! Boa noite! Você gostou da viagem? O avião foi perfeito? Perfeito. 787. Sim, tudo muito bom. Você é em Norwein. Aham. Quer botar os dois pernas? Não. Não. Boa noite, London! Você reclamou tanto que eu senti muito calor aqui, mas o que você está vendo é frio, né minha filha? Hã? Qual a temperatura hoje? Nesse momento aqui. Está o quê? 24 graus. 25 graus, né? 55 Fahrenheit. Bem baixo para quem está... Gente morrendo aqui na Europa, Portugal. É. Incendios, etc. Sim. Ok. Então vamos pegar o Fernando de Carlos de novo em junho. Obrigado. Bem delicado. É só fazer algum comentário extra sobre a sua empresa. Você tem que divulgar essa empresa. Por que eu não divulgo? Não sei. É porque são cinco da manhã, pô. Aí fica difícil divulgar, não tem motivação. Fala alguma coisa sobre a Mood. Mimuzine. Internacional. Transportation. Aham. Está tudo tranquilo. Ok. Então, meus amigos. Agora vamos fazer um vídeo curto agora. Agora vamos fazer um vídeo curto agora. Vamos descansar. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Vou pegar essa fazenda aqui. Coisa rara, hein? Tem muito áudio que já reparou, Sam? Muito áudio. Áudio, né? Acabou a filmagem ou não? Um, dois, três e cinco. Obrigado. Tchau.